Eu estou aqui numa obra de estaca-raiz que nós vamos fazer o processo de argamassa feita no canteiro de obra. Então a argamassa da estaca-raiz tem duas possibilidades basicamente. Ou a gente faz ela no canteiro de obras ou a gente faz ela usinada. Eu acho que a escolha de você fazê-la usinada ou fazê-la moldada na obra, ela tem muito a ver com a tua produção. O que acontece comigo nesse caso dessa obra? Já vamos ver o equipamento, mas o que acontece com essa obra aqui? Nós estamos fazendo estacas diâmetro 25 com 12 metros. Então o consumo de argamassa dessas estacas é muito baixo. Então não compensa eu mandar vir lá um caminhão de argamassa usinada para concretar um volume tão baixo. Então nessa obra aqui nós acabamos optando por fazer argamassa feita na obra. Então a gente tem areia, cimento e água, que são os três elementos que a gente utiliza na estaca-raiz. Então na estaca-raiz, lembrando, nós não utilizamos o concreto, nós utilizamos sempre a argamassa. Vou mostrar um detalhe aqui do nosso sistema de injeção da estaca-raiz. Então é para a gente falar um pouco mais sobre essa questão de argamassa mudada em obra ou no usinado. Esse aqui é o meu misturador. Então o pessoal faz a mistura do cimento, da areia e da água no misturador. O misturador ele vai jogar aqui para esse lugar, para essa baia, vai jogar para essa baia. E essa bomba de injeção, a nossa bomba de injeção, vai então levar essa argamassa lá para dentro, lá para a nossa estaca-raiz. Então o processo, quando a gente faz ele em obra, ele é basicamente esse. Então a gente manda para a nossa equipe de execução as especificações técnicas. Olha, você tem que fazer argamassa com 600 quilos de cimento por metro cúbico, tem que ter tanto de areia, tanto de água. Por quê? Porque a gente tem que obedecer um mínimo de 20 MPa de resistência da argamassa na estaca-raiz. Agora qual que é o ponto-chave? Lá, mais ou menos uns 4 anos atrás, olha aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Olha ali como é que está esse nosso furo. Então é uma estaca de diâmetro 25. Então é uma estaca que tem um volume de argamassa muito baixo. Não é um volume muito alto de argamassa. Então se eu mandar a vinha usinada, eu tenho que ter uma quantidade de estacas muito grandes ali, pronta. Tipo assim, tenho que ter umas 6, 7 estacas para compensar a gente fazer essa argamassa usinada. Mas o que eu ia falar? Há uns 4 anos atrás, a gente teve uma demanda interessante em um dos nossos projetos. Que foi a demanda de utilizar FCK 30 MPa na estaca-raiz. Por quê? A estaca-raiz, ela é um tipo de fundação que a gente se utiliza muito da capacidade estrutural do elemento. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a gente apoia as nossas fundações em estaca-raiz em materiais rochosos, em camadas onde eu tenho um ganho de resistência muito grande. E aí nós entendemos que para aquele projeto específico que a gente estava executando, seria interessante que a gente utilizasse o FCK 30 MPa. Então nós tínhamos uma... Naquele momento a gente tinha um problema na mão. Porque para fazer um FCK 30 MPa na estaca-raiz, feito no canteiro de obras, é muito difícil. A questão de aditivos, a questão de consumo, isso seria uma dificuldade muito grande. Então eu busquei lá uma empresa que fazia argamassa, que tinha os caminhões betoneiros e tal. Falei, viu, não é possível a gente fazer então essa argamassa estaca-raiz usinada? E aí eles toparam, falaram assim, vamos Vinícius, vamos trabalhar com essa argamassa estaca-raiz usinada, vamos fazer ela e vamos atender. E aí aquilo foi realmente uma mão na roda para nós. Hoje em dia, eu vou te falar que 80% das minhas obras, elas são feitas com argamassa usinada. Por quê? Porque eu tenho a tendência hoje nos meus projetos de estaca-raiz, de aumentar a resistência de usar o FCK 30 MPa para ter um ganho maior de capacidade de suporte da estaca, certo? E esse 30 MPa é uma resistência que eu não vou alcançar moldando em loco. Essa obra aqui específica é uma obra que nós não estamos apoiando a estaca na camada rochosa. Então é uma estaca que o comportamento dela é geotécnico e não estrutural. Se esse comportamento é geotécnico, olha lá, até o pessoal está começando a inserção da armadura, olha lá. Eles estão lá colocando a armadura da estaca-raiz. Olha lá. Que é o processo que antecede a injeção da nossa argamassa, né? Então eles estão preparando as estacas, devem ter aqui umas 3, 4 estacas furadas, eles estão preparando para começar ali o processo de injeção da argamassa, tá? Então a escolha entre uma argamassa usinada ou uma argamassa feita no canteiro de obras, na estaca-raiz, vai depender muito da tua logística de canteiro de obra. Um outro detalhe muito importante, para eu ter uma argamassa usinada, eu tenho que ter na cidade uma empresa que tenha uma engenharia envolvida com o processo de fabricação de argamassa. A argamassa que está com a raiz não é igual a argamassa de reboco, né? E assim por diante. A gente tem que realmente ter um elemento próprio para isso. Por quê? Porque tem que ter uma fluidez e tudo mais, né? Olha lá, a equipe vai colocar mais uma armadura. Vamos acompanhar ali, olha lá. Vamos colocar mais uma armadura na estaca-raiz. Então, na estaca-raiz, no trecho em solo, a gente perfura e faz o revestimento. Depois de revestida, se eu tiver um trecho em rocha, eu entraria ali com o meu martelo, o meu conjunto martelo e bits. Não é esse caso, esse caso não tem o martelo e bits. Então, ela é somente perfurada em solo nesse caso, né? Então, a equipe perfurou em solo, revestiu, vem com a armadura da estaca-raiz, sempre integral. A estaca-raiz armadura é sempre integral, por norma, né? Nós temos essa recomendação. O pessoal vai até amarrar ali, olha, para não perder ali a ferragem, né? Por quê? Porque ela é pesada, então coloca ali aquela madeirinha para que você não perca ali a tua ferragem da estaca-raiz, certo? Então, a estaca-raiz revestiu, colocou a armadura, depois eu venho, né, com a minha injeção de água-massa de baixo para cima, né? Essa injeção de água-massa, ela é feita sobre alta pressão. Olha lá, o pessoal vai colocar ali o, olha lá, vai colocar ali o mangote agora, né, que vai ser usado para a injeção da nossa estaca-raiz. Então, ele vai até lá o nosso fundo da nossa estaca, né, vai até o fundo da estaca, e aí a gente vai realmente começar a injeção quando a gente tiver o processo bem feito, né? Vamos fazer uma lavagem bem no fundo para limpar as impurezas dela, né? E aí depois de limpa, a gente começa, então, o processo de injeção da nossa argamassa da estaca-raiz. Então, observa comigo que, basicamente, escolher entre uma argamassa usinada e uma argamassa feita no canteiro vai depender da tua logística, da tua necessidade de ter uma argamassa de maior resistência, e se for um FCK 30 MPA, eu não recomendo que você faça a mandada em loco, né, recomendo que você contate uma usina, mas é importante que na sua cidade tenha uma empresa que tenha essa capacidade de usinar a argamassa, né, e a gente consiga ter um ganho. Tem um detalhe que é muito importante, que é o seguinte, é o ganho de tempo, ganho de tempo na argamassa da estaca-raiz usinada. A gente teve um caso de uma obra bem recente, um cliente, no começo do contrato, né, eu falei pra ele, olha, vamos contratar a argamassa usinada, a gente tem uma velocidade maior de produção, né, eu falei, não, não tem problema, se a produção não estiver tão alta, tá bom. Aí a obra começou, teve lá algumas situações, a estaca-raiz, como ela trabalha com martelo, com bits na rocha, ela acaba, às vezes, danificando muito material e tal, aí eu falei pra eles, olha, argamassa está com a raiz, acaba, né, quando usinada a gente vai ganhar tempo. Foi, então tá, então vamos, pra gente reaver esse tempo que a gente perdeu, vamos tentar, então, fazer ela usinada. Tá bom, a gente foi lá, né, e fez o processo usinado, e nós começamos a ganhar uma velocidade muito grande. Então o que tá acontecendo ali, ó, a pessoa tá carregando saco de cimento, tá, vai começar esse processo da argamassa na obra agora, que não teria se essa argamassa fosse usinada, né, então a gente poderia estar diminuindo uma etapa do processo que é a produção em si. Vamos imaginar aqui, há uma hora atrás, quando o operador percebeu que tava já, terminando ali, está, que ele já poderia estar indo, efetivamente, pra nossa, é, é, ligando pra argamasseira e falando, olha, vamos começar o processo, né, vamos, vamos lá fora, vamos lá fora acompanhar um pouco da, é, da mistura da argamassa, bora lá, ó, então agora o pessoal vai começar a execução da nossa argamassa, né, que é feita aqui nesse caso, dessa obra, que é feita aqui no canteiro. Então como eu falei, vamos misturar aqui o cimento, vamos misturar areia e vamos misturar água, tá, então esse traço já é um traço pré-definido pela nossa equipe, né, nós temos ali o traço, a carta traço certinho. Lembrando que a gente tem a questão, depois, é, é, recolher os resultados da argamassa, da estaca raiz, pra que a gente possa moldar os corpos de prova, e aí, então, é, a gente, é, fazer os ensaios de resistência, pra entender se essa estaca suportou ou não os 20 MPAs exigidos na nossa obra. Ô Hermes, chega aqui, fala um pouco do traço ali, dessa argamassa ali, o que a gente tem ali? O traço ali, ele é dois por um, é duas patiolas, cada patiola, ela mede 30 por 30 e 30 de fundura, o fundo dela, e daí põe a duas patiolas de areia, um saco de cimento e 30 litros d'água, só que a água varia conforme a, conforme tá areia, se a areia tiver muito úmida demais, daí diminui o traço d'água, bacana, bacana. E a gente tem que ter sempre também uma trabalhabilidade mínima, pra que a gente possa conseguir injetar nos mangotes, não? Se ela tiver muito seca, eu não consigo injetar ela, né? Não, não pode. Se ela tiver muito dura demais, ela agrega no fundo, ela endurece demais, e se ela tiver muito mole também, daí fica fora do padrão, que é pra ser, né? Isso aí. Ela tem uma norma pra seguir ali, como eles fazem corpo de prova aqui também. Quantas destaques tem revestidas ali hoje pra gente concretar? Duas. Duas. Nós vamos consumir quantos metros cúbicos, tá imaginando? Tá indo pra... Dois? Cada furto, que ele tem um furto que foi pra com 10 metros, ele foi 17 sacos de cimento. 17 sacos de cimento. Bacana, beleza. Tá indo até bastante ali. Hoje, de tarde, você cifrou duas. Isso. Então, vai dar pra fazer quatro furos aqui, se tudo correr bem. Vai dar pra concretar essas duas agora, e sacar a tuca e esse revestimento, e deixar duas destaques furados pra amanhã. Ah, bacana. Desde amanhã já começa injetando, amanhã de manhã. Já começa injetando, vai ser assim o processo. Bacana. Show de bola. Bem, excelente participação, hein? Então, tem um detalhe que também é muito importante, com relação a essa questão da argamassa e da estaca raiz, tem a ver com a responsabilidade, né? Eu lembro que quando a gente teve essa questão, essa ideia aí, de trabalhar com a estaca raiz usinada, eu tava, na verdade, transferindo a responsabilidade. Por que acontece? Quem que tá fazendo a estaca raiz ali agora? Sou eu. É a Fugel. É a minha RT do material que tá saindo ali. Se não der a resistência do corpo de prova, o responsável por isso sou eu. É a minha empresa que tá fazendo, né, esse material. Agora, se a argamassa, ela vem usinada e não deu resistência, de quem que passa a ser a responsabilidade? Da usina. Então, eu transfiro a responsabilidade, né? Ah, Vinícius, mas vai custar mais caro o usinado. Cara, nem sempre, nem sempre. Porque você tem que avaliar o tempo, né? O tempo, se eu tô ganhando tempo na usinada, é interessante. Se eu tô, por exemplo, às vezes tendo um... Ah, tá, lembrei. Se eu tô, por exemplo, tendo uma resistência maior da minha estaca, acumulando mais capacidade de carga, eu tô ganhando capacidade diminuindo o número de estacos da minha obra. Porque eu tô com uma resistência maior. Então, essa questão da conta vai muito de casos e casos. Tem casos que vai valer a pena realmente você fazer na obra, casos que você vai fazer usinada. Eu, como eu disse, hoje 80% das nossas obras são argamassa usinada, mas era muito legal trazer aqui um caso real de uma obra onde a gente tá moldando no canteiro de obras essa argamassa de FCK 20 MPA. Então, é uma situação específica que a gente acabou tendo que utilizar esse tipo de argamassa. Bom, você, como executor, como projetista, você tem que sempre tomar as melhores decisões pra tua obra. Porque ali no canteiro, no projeto, que você vai definir as especificações e o teu canteiro tem que adotar as medidas mais interessantes pra que você possa ter uma obra tranquila pela frente. O que é importante de tudo é que você faça isso sempre com responsabilidade, tendo uma equipe de engenharia e tendo um profissional técnico pra trabalhar junto contigo neste seu projeto. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Se você não segue aqui ainda, se inscreve agora, não custa nada você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, do Fundações Sem Complicações, pra que toda vez que a gente tiver vídeos novos, você poder receber, assistir. Inclusive, se você tiver algo, seu colega que vai ter uma fundação em estaca raiz, já compartilhe esse vídeo com ele pra que ele possa também conhecer um pouco mais sobre o processo de estaca raiz e sobre a argamassa utilizada dentro desse processo. Valeu, muito obrigado e um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!